Você que está acostumado sempre com a programação de altíssima qualidade da TV Franca, na próxima segunda-feira teremos aí a transmissão ao vivo com o Marcos Rogério e todos os parceiros do debate aqui na TV que mostra você a partir das 7 horas da noite aqui no canal 23 e também nas nossas plataformas digitais. O debate com os candidatos a deputado estadual e federal por Franca. Então fique ligado porque está chegando o momento de você fazer a escolha daqueles que irão governar o Brasil. Aliás, a gente traz também durante o JR23 informações importantes como essa daquilo que pode e o que não pode no dia da eleição. Veja. De acordo com a legislação eleitoral vigente, todo cidadão tem direito a se manifestar de maneira individual sobre suas preferências políticas. Ou seja, pode estar de camisetas dos partidos, trazer bótons e bandeiras. Porém, a legislação não permite as aglomerações ou qualquer forma que configure a extinta boca diurna. É proibido também abordar ou tentar persuadir as pessoas que estiverem indo votar ou ainda distribuir material eleitoral. Vale lembrar que é proibido por lei levar para a cabine de votação aparelho celular, walk-talk, câmera fotográfica, filmadoras ou qualquer outro objeto que possa comprometer o sigilo do voto. É importante estar atento aos documentos necessários para votar. O eleitor deve levar para sua sessão o título eleitoral que pode ser a versão digital do documento e o e-título obtido pelo aplicativo do TSE. Deve também ter um documento com foto como o RG Passaporte Carteira de Trabalho ou CNH. Vale lembrar que os eleitores com deficiência poderão contar com a ajuda de um cuidador ainda que não tenha sido feito requerimento antecipadamente. Música Música